Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para essa dica de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o nosso querido Grand GT, eu sou de Cheval. Primeiro, o que é um, o que é o outro, né? Grand GT é quando a gente faz isso aqui. Vamos lá, vamos ver se esse negócio atrás de mim não vai cair. Então lá, vou fazer Chassé GT. Sim, esse foi o Grand GT. Agora o Sotcheval. Sim. Qual a diferença entre os dois? Caso você não tenha percebido, um sai por Grand Batman, Grand Batman, que é o Grand GT. E o outro sai por Developer, Grand Batman. Sim, essa é a diferença entre os dois. E aí, o mais importante para a gente pensar é entender realmente qual é o caminho, tanto para um Grand GT quanto para um Sotcheval. Então, eu prestar atenção quando o meu professor pede, eu quero tomber para deburrer e glissar de Grand GT. Eu tenho que ter em mente que no Grand GT eu vou sair por Grand Batman. Ah não, eu quero tomber para deburrer e glissar de Sotcheval. Eu tenho que ter em mente que eu vou sair por Developer. E aí, dependendo do método que você estuda, tem alguns métodos que pedem para sustentar o passé mais tempo no Sotcheval. Então aí eu faço, mostra o passé para depois abrir, tá? Durante o salto. E tem outros métodos que pedem para esticar mais rápido. Eu, particularmente, prefiro esticar mais rápido, porque dificilmente a gente vai ter uma foto assim, né? Enfim, né? Tem alguns ETs que conseguem, mas enfim, acho muito difícil ter uma foto exatamente nessa angulação lá no ar e depois ainda ter uma esticada. Então, eu prefiro garantir a foto esticada. Então, eu passo e faço o Developer mais rápido para ter a foto do salto já esticadinho, como se fosse um Grand Decay no ar. Ok? Então, eu preciso pensar nessa passagem. E aí, para a gente treinar esse grande salto, que ele é um grande salto, primeiro, eu preciso treinar a abertura, né? Eu preciso ter um alongamento ali da região de quadril, da região de virilha, para que eu tenha condições de fazer esse ângulo reto durante o salto. E aí tem um vídeo sobre espacate e sobre abertura de segunda, que eu vou deixar aqui para você, tá? Para você treinar aí essa abertura. Mas, além da abertura, da flexibilidade ali da região de quadril, eu preciso ter força, né? Força para mandar as pernas para cima. E essa força, eu vou trabalhar durante a minha barra no Grand Batman, sim, pensando lá no Grand GT, e no Developer, para quando eu for fazer um soteval, tá? Mas, tem uma outra, alguns outros segredinhos que as pessoas acabam esquecendo, né? E não fazendo. E aí, o salto não sai. Ou, quando sai, sai bem feinho, tá bom? Então, a gente vai falar desses segredinhos agora. Agora, sempre antes de um grande salto, vai vir um, muito bem, um plié, tá? Sempre, sempre, não tem como, tá? Ou eu saio de um... Por exemplo, eu posso fazer um chassé, E aqui, eu tô num tombe, que isso é um plié, numa perna só. Sim, é um fondi. E daqui, eu puxo o soteval, por exemplo. Como eu posso também fazer um chassé, tombe, e aí já sai esticado daqui do chão, pra fazer o grande GT, ok? Eu não posso esquecer desse tombe, desse plié, fundo. Sim? Se eu só faço um negocinho, não tem como sair, tá? Eu preciso afundar. Então, eu vou fazer chassé, afunda, pra tirar. Ok? Então, pense nesse plié. Uma segunda coisa, que aí é um erro fantástico. É um erro que realmente... Ui! Vamos lá. Deixa eu tentar fazer errado agora esse. É quando as pessoas fazem, depois do salto, o salto fica feio. O salto tava lindo. Fez o chassé, fez o tombe, plié, saltou lindo. Aí aconteceu alguma coisa que ficou feio depois. Aí é porque as pessoas fazem isso. Deixa eu tentar fazer. Vamos lá. Pegou, né? É. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. Isso é horrível. Fiz lá. Saltei. Essa perna de trás, ela não dobra pra chegar no chão. E aí, a impressão que dá é que as pessoas ficam com medo, né? De fechar o salto, de bater o pé no chão. E aí, elas recolhem. E um pouquinho que você recolhe, já dá esse efeito de Ai, que foi isso? Sim? E aí, a gente tem que pensar num segredinho. Eu vou fazer de frente pra você, pra você entender. Fiz o salto. So de cheval ou grand jeté. Tô lá. Se eu descer aqui, essa perna já tá em plié, porque ela chegou do salto. Não tem espaço pra minha perna passar. Eu vou ter que dobrar. Sim? Mas, fiz o salto e eu vou descer por faí. Pela lateral. Sim? Tá? Faí é aquele passo que a gente passa a perna. Ela vem de um lado passando por outro. Não é um rond, porque eu não faço um desenho, tá? Mas ela vem seguindo uma diagonal. Ok? Então, eu fiz chassé, saltei, faí. Agora eu vou fazer de verdade pra você ver. No sotival, por exemplo. Chassé, faí. Viu? A minha perna, ela passa retinha e ela começa a dobrar na hora que ela já passou da direção do meu tronco. Aí, ela começa a dobrar. Ok? Então, fica aí a dica pros grandes saltos. É importantíssimo entender o caminho pra que esse grande salto aconteça. Então, se ele é um Grand GT que vem por Grand Batmã ou se ele é um sotival que vem por Developer. É muito importante que eu treine o passo a passo disso. Então, num grande salto, num Grand GT ou num sotival, a gente tem vários micro passos do balé. A gente vai ter, se for Grand GT, vai ter o Grand Batmã. Grand Batmã. Se for o sotival, eu vou ter um Developer. Um Grand Batmã. Sim? Se eu não treino isso em barra, se eu não faço uma aula onde eu realmente trabalho o meu Developer, trabalho o meu Grand Batmã porque eu só quero saltar, você tá dando um tiro no pé. Tá bom? Porque é nessa hora que a gente trabalha o nosso grande salto. O momento centro, o grande salto da aula é o momento pra gente dançar. Não é mais o momento pra gente trabalhar muita coisa. A gente vai trabalhar só a ligação dos passos. Mas o trabalho tá na barra, o trabalho tá na base. Sim? E aí fica essa minha dica pra vocês realmente pegarem aí vídeos de alongamento que eu já deixei anterior pra ganhar flexibilidade dessa região. e quando descer afunda esse plie passa por faí. Ok? Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Dá um curtir, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra ser notificado. e a gente tá no Instagram, no Facebook também que tem outros tipos de dica. Tamo no Spotify e se inscreva aqui embaixo na descrição do vídeo tem um ebook que você pode baixar gratuitamente e se inscrevendo, fazendo, baixando o ebook você vai estar automaticamente na lista VIP. Tá bom? Beijos e até mais!